Claro, Box TV é cancelada, controlando Fire TV Stick. Vocês já viram isso, gente? Então, vou mostrar pra vocês. A minha Box, ela tá cancelada, mas o meu Fire TV Stick funciona normalmente, tá? Tudo bonitinho, esse aqui é o Fire TV Stick, que ele tem controle de TV, tá? E como a minha Box TV tá cancelada, e o inscrito deu a dica, o Hatchboola, deu a dica pra mim fazer um vídeo mostrando ela controlando, claro, o TV Box controlando o Fire TV Stick, eu resolvi fazer o vídeo aqui pra vocês, né? Vocês pedem e eu venho aqui e faço, né? O pedido de vocês é uma ordem. Não é só porque vocês não cancelaram ela que ela não tem mais utilidade. Tem sim, porque a Alexa, ela continua funcionando aqui dentro, tá? Ela pode não abrir mais os aplicativos, mas se você conectar ela pra controlar o Fire TV Stick, ela vai controlar tranquilamente, tá, gente? Esse aqui, o Fire TV Stick, você só consegue falar com a Alexa, você apertando o botão aqui, né? E aí, você tem que estar sempre com o controle na mão. E você, usando a Claro TV Box pra controlar a Alexa, aqui, no Fire TV Stick, você vai dar o comando e ela vai abrir aqui, mesmo a Claro Box estando cancelada, tá? Porque às vezes você tá com a TV Box aí cancelada aí na tua casa, ou bloqueada, né? Porque os aplicativos não abrem mais. Aí você deixa ela de lado e não usa. Mas, poxa, ela ainda tem utilidade, porque a Alexa continua aqui dentro funcionando normalmente, entendeu? Uma dica, o controle do Fire TV Stick, ele tem que estar do lado, tá? Do lado da Claro TV Box, porque eu já tentei colocar o controle longe e não funcionou, tá? Então, não sei porquê, não me pergunte, não tenho ideia do porquê que o controle tem que ficar do lado, mas o controle tem que ficar perto, tá bom, gente? Que foi assim que eu consegui. E outra coisa, na hora de você colocar o cabo, vocês não vão colocar o cabo do HDMI. Calma aí que eu vou puxar aqui. Opa, tá caindo tudo aqui, gente. Calma aí que programa ao vivo é assim mesmo. Ó, aqui. Tá vendo? Ui, gente, que loucura é essa? Ó, o cabo do HDMI, ele tem que estar desconectado, tá bom? Vocês vão conectar normal o seu Fire TV Stick na televisão, tá? E vocês vão ligar só a Alexa na tomada. Tá vendo? Eu falo o nome dela, ela já ativa aqui. Você vai entrar no aplicativo da Amazon Alexa, tá? Nós vamos configurar por lá pra Claro Box controlar o Fire TV Stick, tá bom? Então, vamos lá pro aplicativo do Amazon Alexa. Bom, gente, então, agora vocês vão clicar aqui no app Amazon Alexa, tá? No aplicativo. Clicamos no aplicativo Amazon Alexa. Vocês vão vir aqui nos três pontinhos. Aí vocês vão vir aqui em configurações. Depois, em configurações do dispositivo. E aí a gente vai clicar em Fire TV de Joseline. No meu caso é Fire TV de Joseline, no de vocês vai estar o de vocês. Clicamos aqui, tá? Aí a gente vai clicar aqui em dispositivos Alexa vinculados. Vamos clicar aqui. Escolha o dispositivo Alexa que você deseja usar para controlar. Eu vou falar, eu vou colocar que eu quero usar o Claro Box TV 2.0, tá? Vocês vão clicar aqui e vocês vão tirar esse aqui. Porque no caso, o meu tá aparecendo o Echo Dot de Joseline aqui porque eu tenho uma Echo Dot. Vocês só vão deixar no Claro Box de vocês, tá bom? Esquece esse Echo Dot de Joseline aqui, tá? Vamos clicar em Gerenciar ou Vincular Dispositivos. Clicamos, ó, os parehamentos de dispositivo foram atualizados com êxito. Vamos clicar em Continuar e pronto. Aí aqui, só pra gente dar uma olhada pra ver se realmente tá tudo certo, a gente vai clicar em Dispositivo Alexa vinculados, de novo. E vamos dar uma olhada aqui. Tá vinculado, tá bom? Tá vinculado direitinho. Vamos voltar, pode ser aqui, ó, tudo bem, não tem problema. E aqui, a gente já vai lá pro aplicativo, tá? Vamos agora já dar os comandos que já vai funcionar normalmente, tá bom? Bom, gente, então, já configuramos a Claro TV Box pra controlar o Fire TV Stick lá no app, né? Agora, gente, a gente vai dar os comandos. Lembrando, gente, que não pode ficar assim, ó. Por exemplo, aqui, tá vermelho, né? Aí você vai esquecer e vai ligar o Fire TV Stick, ó. Se você apertar aqui pra ligar o Fire TV Stick, você pode até ligar. Mas, você não vai ouvir a voz, tá bom? Por exemplo, vamos lá, ó. Alexa, abrir Netflix em Fire TV. Ó, vamos ver. Cadê? Ó lá, agora que ela tá ligando, ó. Demorou um pouquinho, não sei porque que ela tá demorando um pouquinho, mas... Agora que ela tá ligando, tá? Ó, foi. Abriu já em Netflix, tá bom? Ó. Alexa, abrir Netflix em Fire TV. Porque ela só colocou ali na tela, né? Mas a gente quer que ela abra o app. Abriu o app, tá vendo? Agora, gente, reparem que ela não tá falando. Ela escuta, quer ver, ó. Alexa, mas ela não tá falando. Por quê? Porque ela tá como se ela estivesse funcionando aqui. Então, você tem que vir aqui, ó, e desligar isso aqui, tá? Apertamos e desligamos. Tem que tá assim, ó, no vermelho, como se ela estivesse desligada, tá? Ó lá, a televisão continua ligada. E o Fire TV Stick tem que tá ligado normal, tá? Como se você fosse... Isso aqui só vai tá ligado só na tomada, só na tomada. Sem o cabo HDMI tá ligado, tá bom, gente? Então, vamos lá. Ela já abriu, que vocês viram que ela abriu ali. Aí eu vou falar pra ela clicar, tá? E olha como que ela já vai responder, porque eu desliguei o verde. Alexa. Deixa eu ver. Ó. Ela foi, desculpa, gente. Nem deu pra aparecer. Mas ela clicou, tá? Deixa eu ver aqui. Alexa. Iniciar o destino de Raffman. Que isso, gente? Resultados do Cookpad. Não. O que você está com vontade de cozinhar hoje? Alexa, parar. Vocês viram que ela já consegue... Ok, volte a qualquer momento dizendo Alexa. Abra a Cookpad. Tá bom. Vocês viram, gente, que ela já consegue ouvir a gente? Ela consegue ouvir a gente porque a luz verde não tá acesa. Alexa. Assistir The Walking Dead. Obtendo conteúdo de The Walking Dead no provedor Netflix. Calma aí. Alexa. Clicar. Ó. Tá vendo? Aí já começou. Tá vendo, gente? Pra você dar o play, é só você falar em clicar, tá? Alexa. É... Parar. Tá vendo? Ela pausou. Muito bacana, né, gente? Alexa. Continuar. Ó. Viu? Muito bacana. Alexa. Voltar ao menu. Por que não ficou pra ajudar a proteger o lugar? Toda vez que ela faz esse TAM, é porque ela tá respondendo, tá, gente? Alexa. Abrir YouTube. Obtendo de Faya TV. Alexa. Olha isso, gente. Que incrível, né? Eu não consigo rolar, pedir pra ela descer ou abrir alguma coisa, entendeu? Aqui. Você... A gente consegue entrar nessa página dela, do YouTube, ela consegue abrir, mas eu não consigo clicar em outras coisas. Por exemplo, Alexa. Alexa. É... Os melhores vídeos do YouTube. Ó, por exemplo. Vamos ver. Aqui está. Não tem nada. Ela não vai pra baixo. Alexa. Para baixo. Não consigo rolar para baixo. Tá vendo? Alexa. Para o lado. Ela não consegue, tá, gente? Tá vendo? Eu não sei. Vai ver que eu tenho que fazer alguma coisa pra poder... Ela abrir, mas... Tudo bem, né? Abrir. Estar mais. Vamos ver. Obtendo de Faya TV. Alexa. Clicar. Ó. Vamos ver se ela consegue. Alexa. Clicar. Ó. Tá vendo? Tem hora que até falha, gente. Mas consegui. Consegui. Ó. Tem coisas que ela consegue fazer legal, mas tem coisas que ela não consegue. Por exemplo, no YouTube ela não consegue rolar, não consegue fazer nada. Alexa. Clicar. Vamos ver se ela vai abrir esse Outlander aí. Vamos ver. Acho que não. Alexa. Assistir Outlander. Você pode escolher um episódio que quiser em temporadas e episódios. Aí. Aí, no caso. Mas eu não tenho nada pra assistir ainda. Toma aí. Alexa. Assistir Todo Mundo Odeia o Cris. Por que no conteúdo de Todo Mundo Odeia o Cris no Provedor Prime Vídeo? Isso porque eu já tenho o Prime Vídeo, tá gente? Eu te odeio pra casa. Parece que eu nunca posso ficar sozinha. Eu tô vendo. Alexa. Parar. 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 Tá vendo? Tem hora que você tem que falar umas 50 vezes com ela pra poder ela parar, tá? Por exemplo, agora. Vamos supor que você quer adiantar alguma coisa. Olha o que acontece, ó. Alexa. Adiantar. Adiantou. Alexa. Pausar. Não, não era isso que eu ia falar, gente. Minha bateria tá acabando. 5%, gente. Meu Deus. Tá quase indo. Alexa. Abrir Claro TV+. Obtenho de Faya TV. Ó. Alexa. Clicar. Vamos ver. Alexa. Clicar. Olha. Alexa. Assistir Globo. Sintonizando em Globo. Vamos ver se vai. Não vai, tá vendo? Assistir. Alexa. Assistir Rede Record. Record. Sintonizando em Record TV. Aí, ó. Mas não vai. Entendeu, gente? Então, tem alguma coisa aí que eu não sei se é alguma configuração que eu tenho que fazer. Mas, infelizmente, não rola. Mas, abre. Agora eu vou... Ó, tá vendo que tá em The Flash? Vou falar pra ela clicar, pra ver se ela vai. Alexa. Assistir The Flash. Ó. Foi, gente. Depois de várias tentativas. Alexa. Continuar. Só porque nós ficamos anos de idade. Não era certo. Vamos ver. Me conta de novo. Aqueles garotos estavam piados com as crianças. Só porque nós ficamos anos de idade. Não era certo. Deus. Tá vendo, gente? Vale a pena, né? Alexa. Adiantar. Ó. Ó. Alexa. Parar. Alexa. Parar. Alexa. Parar. Aí, gente. Não para, não. Como é que vai? Alexa. Alexa. Parar. Alexa. Stop. Aí, gente. Esse é um bug que vai acontecer. Alexa. Tela inicial. Tá vendo? Ela consegue ir. Mas, eu não sei se é o comando que eu não tô dando certo. Porque eu tentei stop, tentei parar. Mas, nada disso vai, tá, gente? Então, eu não sei o que que é. Mas, você consegue controlar bonitinho aqui. Tá vendo, gente? Vamos ver se ela abre o app Store. Alexa. Abrir app Store. Não tenho certeza. Não, ela não consegue. Alexa. Abrir configurações. Hum. Ela conseguiu, viu, gente? Alexa. Abrir aplicativos. Não sei como posso ajudar com este caso. Hum. Não é tudo que ela consegue, não, tá, gente? Alexa. Abrir notificações. Você não tem notificações. Hum. Tá bom. Gente. Olha. Eu acho que é isso, tá? Já deu pra ver que dá pra controlar a Alexa por aqui tranquilamente, tá? Pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês que ela também liga e desliga a sua TV, tá bom? O Fire TV Stick, né? Vamos lá. Ó. Vocês estão vendo que tá ligado ali, né? E aqui. Alexa. Desligar Fire TV. Tudo bem. Vamos ver. Prontinho. Alexa. Ligar Fire TV. Tudo bem. Vamos ver. Tá demorando um bocadinho. Mas foi, né, gente? E aí é isso, gente. Pra desconectar é no mesmo lugar, tá? Que a gente conectou pra acessar o... Lá no... Lá no Fire TV, né? Lá no app, no aplicativo, tá, gente? Pra desconectar. Se você não quiser mais que a Alexa controle o Fire TV, é só clicar lá. Não tenho certeza. Pronto. Ela tá falando aqui. É só clicar lá e desconectar, tá bom? Não tem erro, não. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem algumas sugestões de vídeo, deixa aí nos comentários, tá? Esse vídeo que eu fiz agora foi porque o Ratibula pediu, né? Pra me fazer esse teste aí. E eu fiz. E deu certo. Foi bem bacana. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um joinha aí pra eu saber que vocês gostou. E até o próximo vídeo. Tchau.